E aí galera, beleza? Esse é o nosso primeiro vídeo do ano e foi bem legal relembrar essas músicas que tem muita gente que não sabe, mas eu toquei no Forró Boys por 10 anos. Então tinha muita música que eu não lembrava mais, a Lenda, mas já saí da banda tem 5 anos. Mas é isso, não vamos conversar muito não, vamos para o nosso primeiro vídeo, já desejo aqui para vocês um feliz ano novo, que esse ano seja repleto de coisas boas. Vamos curtir isso aí, se você foi marcado de alguma forma por alguma dessas músicas, deixa nos comentários aí, se inscreve no canal para ajudar porque deu trabalho para fazer esse vídeo. E é isso, vamos lá e vamos relembrar uma época que foi muito massa. Bora! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho pra todos os fãs, né? Muita gente que me acompanha há muito tempo me pedia isso aqui. Eu gravei os solos de shot até o CD volume 6. Se você sentiu falta de alguma música, deixa nos comentários que no próximo vídeo eu vou gravar também os regatons e os forrós, porque muita gente me pede demais. Então, galera, é isso aí. Se inscreve no canal, vai me ajudar demais. Deixa um like aí. Me segue também lá no Instagram arroba andreteclas1. É isso aí, galera. Vamos começar nosso ano da melhor maneira possível, que é ouvindo música e vendo o entretenimento. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto. E é isso aí.